Vão comigo. Um ônibus chega ao terminal rodoviário a cada cinco dias. Então um chega a cada cinco dias. Um segundo ônibus chega ao terminal a cada seis dias. E um terceiro a cada oito dias. Numa ocasião, os três ônibus chegaram ao terminal no mesmo dia. Num instante eles estão juntos, né? A próxima vez em que chegarão juntos novamente ao terminal, ocorrerá depois dele. Aí eu te pergunto, essa questão passou essas três ideias para a gente? Tanto e tanto tempo passam. Aqui, a cada cinco, seis e oito. Num instante juntos, em uma ocasião os três chegaram ao terminal no mesmo dia. Aqui, a primeira ideia, tanto e tanto tempo. Num instante juntos. E a terceira ideia, que é a perguntinha. Próxima vez que vai acontecer. Próxima vez em que chegarão. Opa! Passou as três ideias. Mas então, o que a gente faz? Acho o MMC desses números. Sério, Renato? Que é só isso? Sim. Você vai achar o MMC de cinco, de seis e de oito. Acabou. Cinco, seis e oito. Vamos lá? Por dois. Aqui vai dar cinco. Aqui vai dar três. Aqui vai dar quatro. Beleza? Por dois. Aqui vai dar cinco. Três e dois, né? Por dois. Vai dividindo, né? Cinco, três e um. Quem não dá, tu não repete, tu repete. Agora eu vou por três, né? Cinco, um e um. E agora eu vou por cinco. Um, um e um. O objetivo do MMC é chegar a todo mundo a um, tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar todo mundo. Então, cinco vezes três, quinze, trinta, sessenta, cento e vinte. Ou seja, isso vai voltar a acontecer daqui a cento e vinte dias. Beleza? Daqui a cento e vinte dias isso volta a acontecer. Tá bom? Daqui a cento e vinte dias isso volta a acontecer. Acabou. Tchau, tchau.